Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando da Semana Santa. Neste domingo iniciamos oficialmente o calendário pascal, um momento para todos nós cristãos refletirmos sobre o verdadeiro mistério da nossa igreja. Nos dias da Semana Santa somos convidados a participar das celebrações que a igreja nos propõe, centralizando o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Dona Raimunda busca ter essas experiências. Vivendo uma vida mais tranquila, procurando frequentar mais a missa, o sacramento da comunhão, rezando o terço. A semana é considerada santa, pois nos leva a meditar e a viver os pontos mais importantes da nossa fé. Mas como podemos nos aproximar da celebração desse mistério? Este final de semana em que se celebra a paixão, morte e ressurreição do Senhor, para os católicos não é um feriado em que as pessoas vão para passear. Existem tantos outros feriados e tantos finais de semana. Este final de semana é especial, em que nós devemos parar, para pensar, repensar a nossa vida, nos confrontarmos com o Senhor Jesus, como foi a sua vida, de doação, de entrega, o seu amor por nós, e que nós devemos corresponder a este amor, a próprio Jesus. Portanto, e a melhor preparação para celebrarmos a Páscoa é essa preparação interior. Somos convidados durante toda a quaresma, fomos convidados a nos convertermos, a buscar uma vida nova, a aderirmos ao projeto do Pai, que se manifesta através do Seu Filho Jesus. A confissão é um dos pontos fortes dessa preparação. É importante fazer um exame de consciência e saber que no ato da confissão, o sacerdote está para acolher e não para julgar. Para fazer o exame de consciência, nós devemos nos colocarmos diante da Palavra de Deus, e sobretudo os Dez Mandamentos, se nós estamos vivendo aquilo que Deus nos propõe. Termos a coragem de votarmos para nós mesmos e verificar como está sendo a nossa conduta de filhos e filhas de Deus. A Semana Santa é um convite de Deus para que possamos viver uma vida cheia de amor. Um amor que deve ser vivido em Jesus Cristo, que se entregou na cruz para nos libertar do pecado. A Semana Santa é reviver a paixão de Jesus, o que Ele sofreu, contemplar o sofrimento que Ele sofreu por nós durante a Semana Santa. Nós devemos pensar e ver, refletir, que é o que falta, muita gente pensar nisso. Por isso que o mundo está do jeito que está. Todas as celebrações da Semana Santa serão transmitidas ao vivo aqui pela TV Nazaré, em Belém. E no Vaticano, na quinta-feira, às quatro e meia da manhã, você poderá acompanhar ao vivo a Missa do Crisma, presidida pelo Papa Francisco. A Missa de Páscoa também será transmitida ao vivo, a partir das cinco da manhã, no dia 16. Nessa semana, o Bispo Auxiliar de Belém, Doirineu Romã, esteve em visita pastoral na paróquia de São José de Queluz, no bairro de Canudos. Foram dias de intensas atividades com a comunidade. A visita pastoral conta com encontros com as pastorais, comunidades, grupos e movimentos sociais, além do contato com a obra social da paróquia de São José de Queluz. O objetivo da visita é verificar a caminhada da paróquia em todos os sentidos e a presença do Bispo Auxiliar também anima a comunidade, já que a última visita aconteceu em 2005 e foi feita pelo atual arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Dom Oraní João Tempesta, na época arcebispo metropolitano de Belém. Na abertura da visita, o Bispo Auxiliar foi recebido pelo paróquio com momentos de oração e bênçãos aos fiéis e também ajudou nos momentos de confissões. Neste final de semana, inicia em Belém a festividade em honra a Santo Expedito. A Cici Mendes está aqui com a gente para dar todos os detalhes dessa festa. Cici, é uma festa muito especial porque é organizada pela Capelania Militar do Corpo de Bombeiros aqui no Pará. Isso, a nossa capela é dedicada ao Padroeiro Santo Expedito e nós estamos com a programação já a partir deste sábado onde vamos ter novenas, quermesse e encerrando com as missas oficiais com o arcebispo e as procissões. A gente sabe que uma festividade é sempre um momento de grande congraçamento para toda a comunidade. Como é que é o clima dentro da Capelania com essa festividade? A nossa Capelania, ela conta com um grupo da Comunidade de Aliança Cristo Alegria. Então, nós temos vários ministérios e esses ministérios estão programando a cada dia da festividade a quermesse com algumas atrações. No primeiro dia que vai ser a abertura, vai ser a Comunidade Jovem, onde vai ter a banda do Cristo Alegria que acabou de lançar o CD e com isso ele vai estar fazendo a festividade mais animada. Agora, a programação tem um diferencial. Ela inicia agora neste final de semana, mas ela tem uma breve parada. Como a festividade, ela são os nove dias de novena e dentro desse período vai ter o trídeo pascual, nós vamos iniciar agora no fim de semana, no sábado, onde nós vamos ter sábado, domingo, segunda, terça e quarta, que seria até o dia 12 a festividade, encerramento, um intervalo durante o trídeo pascal, que seria na quinta, sexta e sábado, que teriam as... a programação normais da Semana Santa. E retornamos no domingo com a novena, algumas celebrações e a quermesse na nossa praça, lá dentro do quartel dos bombeiros. Agora, para quem quiser participar, a festividade é aberta ao público? Sim, é aberta ao público. É dentro do quartel, que fica ali na Júlio César, interseção com a Pedro Alves Cabral, no viaduto do... no elevado Daniel Berg. É dentro do quartel, então a gente está seguro ali com os bombeiros. Agora, também tem momentos especiais na festividade, por exemplo, domingo tem um dia dedicado só às crianças. É, nós fizemos uma tentativa de que cada dia haja uma benção especial para cada... para cada segmento lá da nossa comunidade. Vamos ter a benção dos animais no primeiro dia, no domingo, em especial das crianças, onde nós queremos fazer umas atividades com elas, litúrgicas, para que elas também tenham essa... início de devoção ao Santo Expedito. Agora, o dia de Santo Expedito, agora no dia 19 de abril. Fala para a gente da programação desse dia. É, o dia, ele vai ter missas oficiais. No primeiro momento de manhã, cedo, às 8 horas, teremos a missa com a procissão. Provavelmente vai ser interna, devido àquele local ali da área da Júlio César ser muito movimentado. No horário de 12 horas, vai ter uma missa especial com o Dom Alberto. E à noite, às 19 horas, vamos ter a missa de encerramento com o final da quermesse da festividade. Cici, vamos aproveitar, então, para convidar quem está nos assistindo a participar da festividade. Sim, então, aguardamos vocês com bênçãos, novenas, celebrações. Muita alegria por estar festejando o nosso padroeiro lá na Capelania Militar de Santo Expedito, na Júlio César, com intercessão da Pedro Alves Cabral. Esperamos vocês. Com certeza, obrigada, Cici. E aí, uma ótima festividade para todos. E aí, convite estendido para que todos possam participar junto com a gente. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e o Notícias Pastorais. Volta já. A paróquia de Jesus Ressuscitado, no bairro da Marambá, em Belém, inicia a festividade após a Semana Santa, no período de 16 a 23 deste mês. O tema dos festejos é Somos povo nascido na água do batismo, sepultados em Cristo, nele ressuscitamos. A programação inclui oito noites com celebrações e louvores, animadas por bandas católicas, junto com brincadeiras e sorteios. Abril também é tempo de homenagear a Divina Misericórdia. E aqui em Belém acontecem várias festividades. Uma delas é organizada pelo seu Luiz Gonçalves. Ele faz parte da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, mas da Capela da Divina Misericórdia. Seu Luiz, fala para a gente o que significa para vocês esse período tão importante de festividade. Esse período de festividade que nós realizamos a Divina Misericórdia é muito importante, porque nos leva à sustentabilidade da nossa fé. É uma maneira de se renovar, uma renovação da festa da Divina Misericórdia. Então nós trabalhamos todos em prol de anunciar a Misericórdia, anunciar o nome de Jesus a todos aqueles que conhecem e aqueles que não conhecem ainda, mas que Jesus está sempre a nos esperar. E fale para a gente quando é que inicia a sua festividade. A festividade da Divina Misericórdia, nós fazemos o nono dia de novenas e um dia da festividade, que é um domingo após a Páscoa. Então, como inicia-se na sexta-feira, Santa, respeita-se o trido pascal, e posteriormente continuamos na ressurreição, e de segunda em diante começa-se verdadeiramente a festividade da Divina Misericórdia, que é iniciada às cinco horas da tarde, com celebração, com a novena e posterior a celebração da Santa Missa. Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, todos esses dias haverá celebração da Santa Missa às dezoito horas. Às cinco horas da tarde é a novena a Divina Misericórdia. E nesse interim também haverá venda de gruzeimas, de comida, para ajudar nas despesas e na capela. Agora, Sr. Luiz, vários sacerdotes vão participar dessa festividade. Com certeza são convidados vários sacerdotes, inclusive o Dom Alberto, Dom Irineu Romã e Dom Teodoro. estarão nesse... Dom Teodoro celebra na quinta-feira, às cinco horas da... Dom Romã, na quinta-feira, às cinco horas da tarde. Esse não pode ser às dezoito horas, porque ele já me falou há muito tempo que terá um compromisso na frente e ele volta a celebrar, para não falhar, volta a celebrar às cinco horas da tarde. Agora, fale para a gente, Sr. Luiz, onde é que fica localizada a capela, para que as pessoas que não conhecem? A capela fica situada na Avenida Visconde de Aúma, 855, entre a Travessa Mauriti e a Travessa da Estrela. Agora, a capela já tem uma longa trajetória aqui em Belém. Já tem. Nós estamos agora, este ano, se Deus quiser, nós estamos completando 17 anos localizados. Agora, Sr. Luiz, vamos deixar o convite para quem está nos assistindo, então. A festividade inicia nesta sexta-feira santa, mas continua. Continua até o dia 23, encerra-se 23, com a procissão da Divina Misericórdia, de Jesus Misericordioso, saindo da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, fazendo a procissão e encerrando com uma missa de... Com a missa na capela. Campal, porque a capela é muito grande e a perspectiva é de bastante gente, como é todos os anos, na base de 700, 800 pessoas. E a capela não tem condições de aquinoar todo esse pessoal. Tá certo. Sr. Luiz, vamos lá. Só deixa o convitinho, então, para quem quiser participar. Convidamos a todo o povo católico, o povo de Belém, para que possa ir assistir, participar, fazer a participação e fazer uma visita à Capela da Divina Misericórdia, que fica nos endereços já mencionados. Tá certo. Obrigada pela sua presença aqui. Uma ótima festividade para vocês. Convidamos a todo o pessoal da TV Nazaré, nossos agradecimentos, e também pedimos que queiram participar, nós estaremos lá com satisfação para recebê-los. Tá certo. E como a gente viu que os bispos da nossa arquidiocese vão estar presentes na festividade da Misericórdia, a gente vai aproveitar agora para acompanhar a agenda deles para o longo dessa semana. Amém. No domingo, dia 9, às 8h30 da manhã, Dom Alberto celebra a Missa de Ramos na Catedral da Sé e, às 6h da tarde, Missa na Jornada Arquidiocesana da Juventude na Paróquia Divina Espírito Santo em Ananideua. De segunda à quarta-feira, o arcebispo participa de reuniões e gravações. Na quinta-feira, dia 13 de abril, preside Missa do Crisma, às 8h da manhã, e, às 6h da tarde, a Missa da Ceia do Senhor. Na segunda-feira, dia 10, às 8h30 da manhã, Dom Irineu participa de uma reunião com o clero e, às 6h da tarde, celebra a Missa no Seminário Propedeutico. Na terça-feira, dia 11 de abril, o bispo auxiliar preside Missa na CNBB, às 10h da manhã e, às 7h da noite, celebra a Missa do Crisma, na Paróquia São Geraldo Magela, no bairro de Valdecante. No dia 12, quarta-feira, Dom Irineu preside Missa de Páscoa, no Abrigo João Paulo II, às 9h da manhã e, às 6h da tarde, celebra a Missa na Capela São José, na Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. Na quinta-feira, dia 13, às 2h da tarde, Dom Irineu participa do programa Entre Nós, na Rádio Nazaré e, às 6h da tarde, celebra a Missa da Ceia do Senhor, na Basílica. O Brasil é o país com o maior número de católicos no mundo, segundo dados do Anuário Pontifício 2017 e Anuário Estatístico Eclesial 2015. Os números foram divulgados pela sala de imprensa da Santa Sé. Dados relativos a 2015 mostram que, no grupo de 10 países do mundo com maior consistência de católicos batizados, o Brasil está em primeiro lugar, com 172 milhões, o que representa 26% do total de católicos de todo o continente americano. O novo embaixador do Brasil junto a Santa Sé, Luiz Felipe Mendonça, foi recebido essa semana pelo Papa Francisco no Vaticano. O embaixador é o sucessor de Denis de Souza Pinto. Antes de ser designado ao Vaticano, ele esteve à frente da Embaixada do Brasil, em Manágua, na Nicarágua. E voltamos agora com as notícias pastorais de Belém. Em preparação ao Sírio 2017, a diretoria da festa de Nazaré concretizou as parcerias com os apoiadores e patrocinadores deste ano. Sabemos que é um evento que extrapola o âmbito da igreja e se torna um evento de toda a sociedade para esse. E para organizá-la precisa de recursos. Portanto, precisamos da participação, seja dos fiéis, como também das entidades que podem participar e colaborar para que esse evento possa ser levado, seja organizado do melhor modo possível. O presidente da Associação Comercial do Pará ministrou uma palestra abordando a influência do sírio na economia e no turismo paraense. A diretoria da festa também apresentou um vídeo mostrando a beleza da festa nazarena. D. Alberto Taveira, ser bispo de Belém, mostrou a importância da comunidade belenense e a igreja unir em esforços para a realização da maior festa religiosa do mundo. A participação da sociedade, e aqui pensamos em empresas, significa muito para nós, porque o sírio é um patrimônio da igreja no Pará e patrimônio também cultural, é patrimônio de grande significado para nós. A meta que nós temos, a diretoria cabe apresentar números, a mim não cabe apresentar números. A meta é fazer um sírio que possa expressar a nossa devoção à Nossa Senhora e um sírio que possa acolher essa imensa multidão que ocorre a nós. Essa é a minha meta no sentido de evangelização, no sentido de presença na sociedade. Estão confirmados 13 patrocinadores e 18 apoiadores para o Sírio 2017. Na verdade nós temos duas cotas, um projeto de apoiador e um patrocinador. O apoiador, qualquer empresário de pequeno porte, médio porte, até empresários autônomos, vamos dizer assim, podem participar. É uma cota de R$ 13 mil, parcelada de 10 vezes. E a outra, o projeto de patrocinador oficial, mas diferente de algumas contrapartidas, que obviamente em relação, em referência ao preço, é diferente, R$ 85 mil a cota, também pode ser parcelada. E esses dois tipos de apoio, nós temos diferentes tipos de empresas e profissionais que nos ajudam, desde bancos, instituições privadas. Defensor dos direitos humanos, principalmente na luta contra o tráfico de pessoas e a exploração sexual de menores e de uma sociedade fundamentada na justiça social, Dom José Luiz Ascona receberá da Universidade Federal do Pará a outorga do título de doutor honoris causa. A concessão da honraria foi aprovada em reunião extraordinária do Conselho Universitário. Considerado o mais alto grau dos universitários, o título é concedido a personalidades que se destacaram pelo saber ou pela atuação em prol das artes, das ciências, da filosofia, das letras ou do melhor entendimento entre os povos. E falando em homenagem, no dia 31 de março, foi aniversário de um dos sacerdotes mais experientes atuando em Belém. Padre Odorico completou 92 anos de idade e hoje mora na residência episcopal. Para festejar o dom da sua vida, os bispos celebraram uma missa na capela da residência. Presidindo a missa, estava um homem simples, cheio de coragem e doação. Um italiano de poucas palavras e muita ação. Ele viveu a primeira parte de sua vida como sacerdote na Itália, mas a missão o chamou para atuar longe da terra. Eu acho que, para mim, é uma saída no dia a dia da nossa terra, na Itália, que dá para mim mais capacidade de viver ainda mais. Tendo bastante idade, nós podemos confiar em Deus que, apesar do clima que não é nosso, para nós é um sacrifício, ser capazes de ficar muito tempo aqui. Normalmente eu ficava só um tempinho, alguns meses, mas agora estou mais de metade do ano, mais de seis meses, o sacrifício, mas a gente se acostuma, graças a Deus, por força dele. Defini-lo não é fácil, não por ser complicado, afinal ele é um homem muito simples, mas por serem muitos os seus dons. É um dia de muitas graças, sabedoria dele e a divindade concedeu tantos dons. E posso dizer que Deus concedeu para o povo de Belém, da Arquidiocese de Belém, essa beleza de dons, constituindo, assim, dessa sabedoria, porque ele é, para mim, ele é arquiteto, engenheiro, sacerdote, pessoa de muita responsabilidade para construir templos. Atualmente ele reside na Casa Episcopal, uma convivência boa e repleta de aprendizado. O Padre Durico é uma companhia muito amigável, é uma pessoa muito especial para nós, porque ele trabalha conosco e ele é arquiteto, além de padre, evidentemente ele é arquiteto, ele é engenheiro, ele constrói igrejas, ele envolve as comunidades, além disso, ele celebra em diversos locais, em diversas paróquias, então, a convivência com ele, podemos dizer, é onde a gente se sente bem, porque a experiência dele, a sabedoria dele, nos ajuda muito e nós aprendemos muito com ele. Tanto para quem tem uma grande convivência como Dom Irineu, quanto para quem tem pouca como Elisa, o exemplo fala forte. Hoje é um dia de muitos júbilos para nós paraenses, em especial aqui da Arquidiocese de Belém, porque celebrar 92 anos de vida, sendo 67 de sacerdócio e 30 dedicados à missionariedade na Amazônia, é realmente uma graça de Deus, e nós só temos motivos para agradecer ao Nosso Senhor Jesus Cristo, Sua Mãe Maria Santíssima por tê-lo entre nós, por tê-lo dedicado toda a sua vida à vida consagrada e dedicar 30 anos dessa vida consagrada à nossa região, seja construindo templos, seja celebrando a missa. Nós estamos muito felizes por isso. O Setor Juventude da Arquidiocese de Belém realiza neste domingo a Jornada Diocesana da Juventude, um desdobramento da Jornada Mundial da Juventude 2019 a ser sediada no Panamá. Neste domingo de Ramos, os jovens de todas as regiões episcopais sairão em caminhada da Paróquia de Santa Paula Fracinete a partir das 16 horas. A caminhada será rumo à Paróquia do Divino Espírito Santo. E toda semana nós recebemos diversos cartazes, fotos e mensagens pelo nosso WhatsApp. Então nós vamos aproveitar agora para divulgar alguns desses eventos para vocês. A comunidade Maradentro ainda está com inscrições abertas para o retiro de Páscoa, que será entre os dias 13 a 16 de abril. E no dia 26, a comunidade promove a Páscoa na ilha do Jamassi, com momentos de lazer para os ribeirinhos. Neste domingo, na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, ocorre o Terço Mariano, com Pedro Siqueira. E a comunidade Sementes do Verbo promove a partir deste domingo o retiro Recria-me na Casa do Monte Tabor, em Icoraci. Também no domingo, ocorre a Jornada Diocesana da Juventude, com concentração na Paróquia de Santa Paula Fracinete, a partir das 14h30. E na Semana Santa, a programação da Sexta-feira Santa da Paróquia de Nossa Senhora Brasileadora, será uma via sacra pelas ruas do bairro Anitta Gerosa. No dia 29 de abril, a Livraria Paulinas promove uma palestra sobre o Ano Mariano. A reflexão será de Irmão Chagas, doutor em Mariologia. E também, em alusão ao Ano Mariano, todo dia 8 de cada mês, a Diocese de Santarém promove uma celebração especial na Catedral. E se você quiser enviar o seu material para a gente divulgar, mande para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. A gente exibe aqui em uma próxima edição. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. Aproveitamos para desejar a todos uma feliz e abençoada Páscoa. e um ótimo final de semana.